E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu comentei com vocês há uns dias atrás que eu tava pensando em trocar o meu Porsche Panamera por outro carro. E a gente foi até numa loja aqui da minha cidade, viu outra Porsche, que no caso foi uma Porsche KM Turbo. E mano, eu me apaixonei, velho, eu me apaixonei por aquela Porsche, tipo uma Cayenne, mano, Turbo, o bagulho é nervoso. E tem também a 911, mas essa Cayenne aí, mano, mexeu comigo, tá ligado galera? Só que o lance é o seguinte, um amigo me contou que quando você consegue comprar um carro direto da Porsche ou de qualquer outra montadora, que no caso você compra o carro direto deles, o preço sai bem mais barato. Por exemplo, uma Porsche 911, que custa ali a média de 1 milhão e 600 mil, você consegue pagar até menos de 1 milhão nela. Tipo, é um negócio assim surreal. E além de tudo, você pode montar o carro do jeito que você quiser, com as características que você quiser. Você pode escolher a cor, você pode escolher o tamanho da roda, você pode escolher o jeito que é os bancos. Você pode colocar opcionais, que tem vários, né? Tem aqueles que fecha a porta por sucção, tem sensor de infravermelho pra você não atropelar um cachorro, tem câmera 3D, tem diversos tipos de opcionais que dá pra colocar num carro quando você compra ele direto do fabricante, né? Porque quando você compra ele através de uma loja de revenda, a não ser que o vendedor te ajude a escolher o carro lá na Porsche, por exemplo, o carro já vai estar pronto, o carro já vai estar ali, então não tem como você trocar os opcionais de fábrica. E nesse caso parece que tem. E, mano, eu dei uma animada, porque só de olhar por cima ali, eu vi que uma Porsche 911 Cabriolet, mano, que o teto abre a traseira, puxa, vai pra frente, vai pra trás, aquela mais monstra, né? Ela sai por 700 e poucos mil, e esse carro custa 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Em todas as lojas que eu fui, ele tava custando mais ou menos esse preço, e isso me surpreendeu bastante. E nesse vídeo aqui de hoje, eu vou montar a minha própria Porsche no site da Porsche, pra ver se realmente vale a pena, e quem sabe eu não compro uma Porsche com dinheiro da minha através do site, aonde vai sair muito mais barato, e a gente pode até pegar uma Porsche do ano, com o mesmo preço que tá valendo a minha. Olha que bagulho da hora, mano! Quem vai participar desse vídeo junto comigo hoje é o Navarro. Salve, rapaziada! Você não conhece esse sistema ainda, né? Esse sistema é novo pra mim ainda. Você nunca viu mesmo, mano? Nunca vi, mano. Você não sabia que dava pra fazer isso? Ah, se eu não me engano, eu uma vez já tinha entrado num site aí de outra montadora, mano, uns carrinhos mais básicos, né? Pois é, mano. Porschezão, pá, nunca... Isso aí, isso aí é um negócio que eu conheço, mano, das antigas. Das antigas. Tipo assim, mas não da Porsche, né? Porque se você entrar no site da Honda, da Yamaha, você também consegue fazer essa personalização. É, você consegue fazer essa personalização também. E hoje, mano, a gente vai ver aqui no site da Porsche, né? Vamos ver aqui, mano. Será que uma 911 ou aquela Cayenne? Pai, quando eu sei que aquela Cayenne mexeu com o meu coração também, mano. Aquela, mano, o ronco da Cayenne, rapaziada, vocês não estão entendendo, mano. Bota o ronco aí da Cayenne, editor, pra galera ver. Fala aí. O que é a Porsche, mano? Pessoalmente é mais ainda, você é louco. Navarro, vamos fazer o seguinte? Vamos começar a montar nossa Porsche aqui? Vai ser a Cayenne ou a 911? Pai, conversível a 911? Não sei, mano. Não, mano, vamos montar uma Cayenne? Porque aquela lá chamou muita atenção nossa, mano. Vamos ver, tipo assim, como que seria se a gente comprasse uma direto da Porsche, mano. E o preço, né? É, e o preço. Porque o preço vai atualizando conforme os opcionais. Então, tipo, se a gente quiser colocar tudo bom e do melhor, o preço dela vai subir. Então, mano, tá pronto aí? Bora. Bora lá? Ó, rapaziada, vamos fazer isso aqui então. E deixem nos comentários a opinião de vocês sobre os opcionais que a gente vai colocando ali, das nossas opções. E o que vocês fariam aqui no nosso lugar, beleza? Bom, vamos sentar ali na computadora agora. Que nesse momento a gente vai comprar uma Porsche zero ali, mano. Isso mesmo, produção? Tomara que sim, né, rapaziada? Pelo menos o orçamento e o boleto eu acho que dá pra gerar ali. Agora, pagar o boleto depois é outra conversa, né? Ó, estamos aqui no site da Porsche, tá? Esse é o link, Porsche.com.br, Brasil, PT, Model Start, caso vocês queiram fazer essa simulação também, né? E aqui, ó, temos a Cayenne, né? Os modelos atuais 718, 911, Taycan, Panameira, Macan e Cayenne. São esses os seis modelos atuais de Porsche que tem pra vender aqui no site. Tem outros modelos aí, tem a GT2, GT3, eu acho que ela deve estar classificada aqui junto com a 911, uma coisa assim, mas vamos lá, ó, a Cayenne vai ser o carro que eu vou escolher aqui, né? Clicando em cima dele, né? E aí, ó, já tem os modelos. Tem a Cayenne e Hybrid, tem a Cayenne e Hybrid Platinum Edition, tem a Cayenne e Hybrid Coupe, a Coupe, a traseira dela é a maior zona, ó, tá vendo? Dá uma reparada na traseira. Dá uma boa diferença. É, a traseira dela é mais esticadona, a híbrida tem uma traseira mais achatada. Cayenne e Hybrid Coupe Platinum Edition, tem a Turbo Coupe também, Turbo GT, caramba, tem uns par de modelos, hein, mano? Turbo SE Hybrid. Bom, vou fazer o seguinte, vamos na Turbo Coupe ou Turbo GT? Turbo GT, vamos ver por quantos inicialmente abre o valor desse carro, tá? Vamos ver aqui, entramos aqui, né? Ó, inicialmente a GT sai 1.199.000.000. Inicialmente, né? Inicialmente, vamos ver a Coupe, vamos ver a Coupe normal, né? Porque, pô, 1.199.000 é um ferro, né, mano? Ó, 909.000 a Turbo, mano. Turbo, é a Turbo, rapaziada. Que anda? Ela é forte, mano. E aqui, ó, a gente já pode escolher as cores, a cor do nosso Porsche. E a gente tem que decidir uma cor pra ela, né? Ó, a parte de dentro, beleza. Não chegamos na parte de dentro ainda. Vai ter, ó, interior, bancos, opções, o meu Porsche. Dá pra mudar o carro inteirinho, né? Dá pra fazer bastante coisa. Ó, vou colocar uma cor aqui, mano, metálica. Uma cor mais chamativa. Né? Tipo, mano, que cor que teria aqui, mano? Vou ver cores customizadas aqui pra ver qual opção a gente teria. Uma cor que eu acho bonita, mano. Esse prata Dolomita metálico. Vamos dar uma olhada nele? Vamos ver. Essa cor aqui parece que não muda o preço. Não altera o preço, viu? Tem um azul ali também, ó, que dá pra gente colocar. Um azul escuro, né? Tem a cor branca. Mogno metálico. Não gostei. Um café. Não gostei. Mais aquele negócio, né, rapaziada? Já ouviram aquele ditado? Um carro desse, até com cor de cocô, fica bonito, né? Ó, tem aqui um vermelho carminho, mano. Tipo, um rosa. Olha aí, mano, do céu. Chique, hein? Caraca, mano. Mano, vou deixar essa cor. Vou deixar essa cor. Essa cor aqui aumenta 15.852 reais no preço. Tá valendo, vai. Então vamos. Beleza, vai ser o vermelho carminho. As rodas, mano. Ó, tanto de opção de roda, velho. Caramba, mano. Ó, essa opção aqui aumenta 14 mil. Essa primeira, roda 22 RS Spyder. Bonita, hein, mano? Bonita, hein, rapaziada? Ó, vamos ver a segunda opção. Essa daí já não curti muito, não. Mais básica, né? Também é 21, né? Ela é menorzinha. Ó, essa daqui, 22. Mano, caríssima. E eu não achei bonita. Essa aqui é monstro. Custa 24.650 a mais essa roda. Ela é bem parecida com essa, na verdade, né? Ela é bem parecida com essa daqui, né? Bem parecida. É, e ela dá pra você escolher a cor, mano. Ó, vamos ver essa aqui. Essa 22 pretona. Nossa, deve escolher. Mano, eu sou mais a primeira? Essa daqui? Mais fechada. Não sei, rapaziada. Eu gostei bastante dessa. E custa ali 14.346 a mais. Bom, eu vou deixar essa roda. Fechou. Bom, de 909 mil já tá em 940 quase. 939, né? Só com a cor e com a roda. Acessório pras rodas. Bom, pneu. Já vem, né? Beleza. Pneu ali. Ó, não tem custo pra vir com esse pneu. Ah, incrível, hein? Valeu, Porsche. Mas dá pra colocar mais algumas coisas aqui na roda. Extensão dos arcos na roda. É, dá pra colocar várias coisinhas. Mas eu vou deixar aqui a roda... Um pouco mais simples, né? Parece que deu uma linda na roda ali. O pneu aumentou, né? E eu acho que é o friso lateral dela ali, mano. Alguma coisa relacionada à cor, né? Vamos pra parte de dentro. Essa é a parte que eu mais gosto. Mano, a parte de dentro. Ó, vamos abrir aqui as fotos da parte interna. Olha a interna desse carro, mano. E aqui, ele tá pré-setando já com uma interna na cor preta, né? Tem a cor cinza. Ó, vamos ver se o cinza é mais claro. Bonito também. Bem bonito, hein? O cinzinha é claro. Bicolor preto e vermelho Burdux. Burdux, olha. Vamos ver. Combinou, cara, com a parte externa. Combinou, mano. Nossa, ficou muito elegante esse vermelho. Combinou, hein? Tá. E esse azul grafite giz aqui, vamos ver. Tá fico. Fique também, hein, mano? Eu acho que combinou mais do que o vermelho, mano. Porque o carro já é vermelho, tá ligado? Tá muito vermelho, não tem. Ó, tem o cinza aqui com tipo um caramelo, né? Que chama Beige Mojave. É, da hora também. Parece o seu por dentro daí, né, mano? E aqui no mundo do painel. Ah, não, o painel. Mano, essa primeira cor aqui. Essa ficou a mais toque. Essa aqui, mano. Pacote parcialmente em couro estendido com interior em alcântara. Interior em couro. Materialzinho. O que é isso aqui, mano? Preto? Bom, eu acho que aqui não pode mexer, porque já escolheu uma opção ali, né? E o banco? Dá pra mudar o banco? Banco com 14 vias de ajuste elétrico dianteiro com pacote de memória. Quero. Não vai mudar nada no preço. Ó, beleza. Ah, mas ó, de baixo aí é com 18 vias. E é sem mudar o preço também. Então, vamos ver. Então é isso. Então vamos no de baixo. Ainda bem, mano. Aí eu já perdi o banco, velho. Ó, costura e centro dos bancos. Dá pra colocar a costura personalizada. R$ 22.930 a mais? Vai ser essa costura aí, tá super faturada, hein, mano? Mano, vou fazer o seguinte, Navarro. Ó, não vou mexer na costura do banco. É, pra quê? Deixa dessa cor. Ó, pijado. Dessa cor, né? Ó, temos outro pacote aqui, ó. Que é o pacote Sport Leve. Custa R$ 62.000 a mais, mano. O que que ele vem nesse pacote? Que vinha ouro. Não é possível. Eu acho que muda as rodas, hein, mano? Tá a parte do escape aqui, parece que muda. Será, mano? Então, mas ó. Ainda tem bastante coisa. Ó, eu vou deixar esses pacotes aqui de boa, tá ligado? Vou deixar sem eles. Porque eu tô vendo aqui que o valor deles é muito alto. Mano, a gente já tá falando de uma carena aí, turpo. Né? Então, beleza. Exterior. Tem aqui os pacotes de carbono, né? Que dá pra colocar. Vamos colocar um aqui pra ver. Pacote carbono design. R$ 44.000. Mais. E a opção vai adicionar também aqui o retrovisor com seção superior em carbono. Louco, hein, mano? Mas eu não vou colocar também não, mano. Não vou colocar. Ó, dá pra encher o carro de coisa agora, mano. E cada coisinha aqui, ó. Vai aumentando muito. Essas peças de carbono, Elas são bem caras, rapaziada. Quando eu tive um acidente lá com o Audi R8, ele tinha um spoiler aqui no para-choque, né? Semelhante a esse que tem aqui no brinquedinho aqui no carrinho. E só esse spoiler, uma pequena saia de carbono custava ali na Audi R$ 50.000, mais ou menos. Não tô lembrando o valor exato. Mas era mais ou menos isso. Se vocês duvidarem, vocês podem ir lá e perguntar o preço que vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Olha, tem como colocar o logo da Porsche aqui no exterior. Hum, vamos colocar. Onde que vai esse logo aqui que eu não tô vendo? Ah, ali, do lado, mas não ficou da hora não, né? Ah, vem na porta, né? É, mas não é legal mesmo, não. É meio carro de baiano, né? É, sei não, hein? Ó, transmissão chassi. Câmbio tipo trônico e de velocidade. Tem aqui Porsche Tokyo Venture Plus. Tapete, que nome difícil, mano. Recomendado pela Porsche, hein? Sistema. Aí tem ali também ponteira de escape. Agora, eu vou colocar esse opcional, porque esse aqui, mano, é motor. Então, tipo, faz parte do câmbio. Vou colocar. Beleza. Acho que mudou ali dentro, hein, Navarro? No caso, deve ser algum botão a mais que o carro tem. Na Panameira tem um opcional que não tem. E aí o botão fica meio apagado. Ó, rapaziada. Ponteira de escapamento esportiva preta. Sistema de escapamento esportiva com ponteiras em prata. Também tem sistema de escapamento esportivo, incluindo saídas de escapamento preta. E tem eixo traseiro direcional. Como assim, mano? O que é isso? Escapão diferenciado tem que ter, mano. Ó, Porsche Teramico Compostica Brake. No caso, é os freios. Ah, vamos ver. Tá amarelo as pinças, mano. Coloca. 39 mil os freios, mano. É bom pra parar o carro, né? Será? Não, deixa com o freio original. 39 mil? Tá louco? Ó, vou colocar aqui o quê, mano? Esse sistema de escapamento esportivo custa 18.940 a mais, esse opcional, e é recomendado aqui pela Porsche. Então, eu vou colocar ele, porque o ronco do nosso carro aqui vai ficar diferente, mano. Vai ficar diferenciado. A saída do escapamento aqui, no caso, ela ficaria preta, tá, rapaziada? Ó, vamos descendo aqui. Parcote Sport Chrono. Toda Porsche tem que ter pacote Sport Chrono. Por quê? Você sabe? Reloginho. Reloginho. O que mais? Não sei se é verdade, tá ligado? Mas eu ouvi de um amigo meu que entende muito de carro. Se a Porsche não tiver o pacote Sport Chrono, ela não consegue armar e executar o Launch Control. Ó, isso aí é uma informação importante, rapaziada. Você sabia disso? Não sabia, não. É, mano. O cara que tem uma Porsche, ele tem que fazer o Launch Control. É, mano. O cara perde a opção de fazer o Launch Control, mano. Ah, tá doido? Pode colocar isso. Luzes e viabilidade. Farol em LED. Teta P, Tope on. Mano, vários tipos de farol. Nossa, olha isso aqui. 5,5 mil a mais para botar um farolzão black. Vou colocar. E vou colocar na frente também, mano. Nossa, vai ficar bandidão, hein, mano. O preço dela, rapaziada, tá em R$ 987 mil. De item adicional aqui, tem R$ 78.860. Isso aqui a gente deu uma segurada, né? Dá para comprar ela sem colocar nenhum adicional, eu acredito, viu? Tipo, a cor básica, coisas assim. Ó, vidro com isolamento térmico e derruído. Nossa, nem sabia que dava para colocar isso, mano. Ó, Head Up Display. Esse aqui vai no painel ali. Tá aparecendo um mapinha ali, né? É, vou colocar. Sensor de estacionamento R$ 360. R$ 4.900. Muito barato para colocar esse adicional, mano. Esse aí é da hora. Muito barato, mano. Suporte ativo de estacionamento. Ah, acho que já tem que ter. Porque você vai estacionar o carro, você rala ele e ferrou. Não dá para colocar ele porque a gente colocou R$ 360. E ele atende. Dá para ver tudo. Assistente de visão noturna. Isso aqui é para não atropelar um animal na estrada. Ou se você está em um lugar muito escuro, coisa do tipo, e tem alguém ali, ele tem um sensor de calor, tá ligado? R$ 14.000. R$ 4.600 para colocar ela. No interior, para-brisa aquecível, ionizador, seletor de marchas exclusivo, ventilação dos bancos dianteiros, função de massagem. Nossa, isso aí era top. Ó, e ventilação dos bancos. Dirigindo ali, reservando a massagem. R$ 13.400 esse adicional aqui. É massagem todo dia. Vou colocar, porque, mano, ventilar o banco é um negócio que deve ser muito bom em dias muito quentes, tá ligado? De onde, tipo assim, ele chega a cozinhar assim, sentado no banco, sabe? Então vou colocar. Mano, ó, tem outros pacotes aqui de cor do interior, né? Extintor de incêndio. Não precisa, joga uma água lá, se pegar fogo. Cinto de segurança cinza ardósia. Ah, bacana essa ideia, hein, mano? Vamos ver. Cronômetro ou bússola em branco? Ele substitui o pacote Sport Prono. Sport Prono, falei tudo errado. Vou colocar o cinto em cinza. Cinza ardósia. Aí tem o interior aqui também, com couro, né? Que dá pra colocar em alcântara, em madeira, em carbono, em alumínio, que legal. Audiocomunicação. Importante também. Som. Nossa! Sistema de som Burmester 3D High and Surround. R$ 30.000. Mano, não. Não vou colocar, não vou colocar, porque, tipo assim, qualquer coisa é só me conectar a Alexa com uma JBL ali dentro. E já deve ter o som de fábrica aqui também, né? Isso aqui não quer dizer que o carro vem sem som. Pode melhorar ainda mais, né? É luxo, rapaziada. Não é que o carro não vai vir com som. Então, eu vou terminar aqui, ó. O carro ficou aqui, oito cilindros, né? V8, 550 cavalos e 404 kilowatts de potência no elétrico. Eu confesso pra vocês que eu não sei quantos que isso dá em cavalos ali, dá andando, mas eu acho que é bastante, tá? Deve ser ali coisa de pelo menos uns 180, 200 cavalos. Uma coisa assim, né? Ó, tá pronto o nosso carro. Que velocidade máxima dele vai chegar em 286, aceleração de 0 a 100 em 4.9. E com o pacote Sport Crono, 4.9, entendeu? Por isso que... Lembra, estamos falando do AKL. Pacote Sport Crono, o 0 a 100 é mais rápido. Aí que eu entro aquela pergunta, por que o reloginho? Entendeu? O reloginho não faz o carro correr mais, mas as funcionalidades que ele dá ali pro motor, faz correr mais, entendeu? Bom, fizemos aqui a montagem de uma Porsche Cayenne Turbo, 0 km de 2022. Eu não consegui ter aqui a informação de quanto tempo demoraria pro carro ser entregue, tá? Eu vou tentar pesquisar melhor isso aqui, porque depois eu quero fazer uma outra montagem, que é no site da Ferrari ou da Lamborghini. Porque eu quero ver também se, tipo, sai mais barato igual tá saindo aqui. Porque o carro aqui, galera, com esse tanto de opcional que a gente colocou, ficou aqui 1 milhão e 23 mil. Esse carro, em qualquer loja, se a gente pesquisar aqui agora, ele vai tá custando no mínimo 1 milhão e meio. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Aqui ó, Porsche Cayenne Turbo Coupé 2022. Vocês viram que a gente colocou roda 22 nela. A gente colocou o sistema de escape esportivo inteiro da própria Porsche, original. A gente colocou Sport Crono. A gente colocou farol e luz traseira black, escurecida, nervosa. Câmera 360. A gente colocou porta com fechamento em sucção. Mano, fez muita coisa aqui. E deu 114 mil a mais aí de opcional. Então, mano, eu achei bem bacana esse site aqui e eu vou tá explorando mais ele e também o de outras marcas aí. O que você achou? Vale muito a pena. Surpreendeu você ou não? Estou louco. Você já foi comigo em várias lojas de carro grande, de carro esportivo. Mas esses carros semi-novos no ano mais baixo que esse mais caro. Isso mesmo, mano. E se você vai dar direito com a Porsche. Bom, rapaziada. É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Ficou muito top. Foi muito legal montar um carro aqui. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E eu fiz junto com vocês. O Navarro participou aí também. Ficou junto. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram. Segue o Navarro aí também. Tá aparecendo aqui em cima da nossa cabeça nesse exato momento. E bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.